Desde a morte do Bang, a vida privada de Lisa James vem preocupando os moçambicanos. Depois que Bang morreu, alguns tempos depois, Lisa James precisou apresentar para a sua família e para os seus seguidores o seu novo namorado chamado Nelo dos Santos. Nelo dos Santos é um empresário angolano que teria se apaixonado pela Lisa James e que os dois teriam chegado à conclusão de que eles dois devessem entrar em algum tipo de acordo íntimo com vista que eles vivessem a sua vida juntos. Foi graças a eles que nós conhecemos o termo, a palavra ou o jeito carinhoso de chamar algum amado ou alguma amada de minha costelinha. Inicialmente esta união se mostrava ser uma união errada, desfocada, sem pelo menos algum pingo de futuro. Alguns disseram que não. Eu fui das pessoas que disse, este casamento aqui ou esta união muito cedo vai começar a trazer problemas. Nós vimos Bang a gerir a sua relação normalmente, vimos Lisa James a gerir a sua relação normalmente e depois que infelizmente Bang morreu e veio este Nelo dos Santos, Lisa James passou a se comportar como se ela fosse alguma menina da estrada. E neste vídeo de hoje vamos falar em torno deste assunto que está a viralizar nas redes. Eu não queria muito falar porque isto aqui é um assunto individual. Só que do jeito como a coisa está a ser conduzida, é preciso que eu diga alguma coisa com vista que quem pense em coisas erradas comece a pensar ou a considerar a possibilidade de pensar em coisas certas. Por isso, clica nesse like, inscreva-se, ative o sino de notificações e vamos lá ver o assunto da nossa costelinha. Peladas inteligentes só acontecem no mais vendas.co.mz. Baixe o aplicativo na Apple Store ou Play Store e desfrute do melhor mercado de compra e venda online de Moçambique. Links na descrição. Supostamente a relação entre Lisa e Nelo dos Santos teria espumado e isso teria feito com que o pessoal nas redes começasse a ficar preocupado por causa daquilo que está a ser a vida da Lisa James, que é a Lisa James transformou a sua vida em um produto digital que tal produto digital acabe interessando as pessoas de tal forma que cada mexida que acontece na sua vida acaba preocupando as pessoas e as pessoas transformam essa cena em uma pauta. Consegues ver esta fotografia aqui? Está a viralizar. Eu encontrei esta fotografia neste perfil de Unai onde claramente se sugere que Nelo seja um gajo muito irresponsável que usa do seu dinheiro para poder fazer o que ele quiser do jeito que ele quiser, como e quando ele quiser. Feliz ou infelizmente, existe uma realidade. Uma mulher de 40 anos, por bonita, linda, sexy, endinheirada ou qualquer coisa que seja ela tem menos capacidade de bater de frente com um homem de 50 ou 60 anos que seja rico. Sabes por quê? Porque ele tem o que toda mulher deseja ter, que é o conforto, a segurança e essas coisas se conseguem por intermédio do dinheiro. Então, quando uma mulher se junta com um cidadão rico que não construíram a riqueza juntos, essa mulher não tem capacidade de opinar nem de decidir. Só tem capacidade de sugerir alguma coisa na vida desse homem. Pelo que o que é feito e não feito da vida desse tal homem, começa a ser coisa desse tal homem. E ela não tem que se meter. Provavelmente seja este o caso da Lisa James. Não teriam faltado avisos no passado à Lisa James sobre aquilo que fosse o caráter deste jovem Nelo dos Santos. Porque, segundo como lhe teriam alertado no passado, este Nelo aqui seria um jovem que não teria capacidade de se manter em uma relação por muito tempo. E se expor tanto com este cidadão do jeito como ele vinha se expondo e ele acabar custando algum tipo de crédito social e não só, saúde mental também. Ela teria ignorado tudo isso e teria continuado postando. E agora ela está a virar motivo de conversa em tudo quanto é rede social. Existe aqui uma cena, duas hipóteses. Uma, que uma vez a Lisa James ser uma cantora que dependa de música para poder viver, pelo menos é o que ela nos faz acreditar, provavelmente ela esteja a preparar algum tipo de trabalho e que esse trabalho mereça muita atenção. E que uma vez eles terem transformado a sua vida particular em produto, este seja o momento e o truque certo para que eles possam vender. Provavelmente a Lisa esteja em estúdio a gravar algum tipo de cena. Caso isso não aconteça, Lisa James falhou, se isto for verdade. Lisa James falhou feio e que ela precisa voltar a sentar com ela mesma e rever os seus conceitos de amor, porque isto aqui poderá lhe custar a vida. Lisa James, conforme vocês podem imaginar, ela já é uma mulher crescida, madura e tal e que tudo o que ela precisa é ter uma família organizada, bem estruturada, porque não está na idade de pular de cama em cama a testar homens. Então, ela precisa ser mulher e saber segurar o seu homem com vista que cenas como estas não aconteçam. Só que eu vos digo, voltamos àquela situação do homem rico. Quando um homem enriquece com uma mulher, mesmo que ela não trabalhe, mas enriqueceu estando com essa mulher, essa mulher tem algum tipo de autoridade na vida desse homem. Ela pode dizer, não, não vá, não, não viaja, não, não faça, não, não seja. Mas aquela mulher que é encontrada por esse homem, já estando esse tal homem rico, ou aquela mulher que encontra esse tal homem já rico e feito da vida, ela não tem algum tipo de poder de palavra nessa cena toda. E ela é tratada como mercadoria dentro dessa relação. É preciso que ela saiba se comportar. Então, isto aqui, irmãs, para vos dizer o seguinte, vocês que focam em relações onde existe dinheiro, e continuem focando nisso, só que o ciclo é assim, A vida, ela é engraçada. Jovens, meninas, dizem, nós não namoramos pobres, queremos senhores ricos. Senhores ricos dizem, eu transformo esta gaja em uma mercadoria para mim. Fazem isso, vivem juntos e acabam se casando. Quando se casam, aquele senhor acaba já, por causa da idade, não conseguindo satisfazer a cidadã. E a cidadã pega o dinheiro que não é dela, vai pagar a um jovem para poder lhe satisfazer. Quer dizer, tudo invertido. É preciso que vocês saibam ser, estar e que conheçam os vossos princípios. Com vista aqui, vocês não caiam em ratoeiras. Porque se vocês continuarem do jeito como fazem as cenas, aprendam pelo que acontece com pessoas e evitem cair em profundos buracos. E eu espero que esta cena da Lisa James aqui, eu desconfio mesmo que seja alguma cena, tipo, estão a preparar alguma coisinha. E eu espero que isto aqui passe e que a cena se resolva de maneira tranquila. Se tiver curtido este vídeo, que na verdade eu só fiz só para poder falar esta cena, clica nesse like, inscreva-se, ativa o sino de notificações. Daqui a pouco nós vamos ter mais vídeos excelentes. Por agora é tudo. Até lá. Tchau, tchau.